Olá meus amigos, olá amiga do YouTube, olá amigo do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo e quilo? E aquele pariente seu, como é que anda, hein? Essas horas aqui já estão indo embora, né? Ô charlatão safado, como é que você está filmando aí uma... Ah, eu esqueci da grande frase, né? Porque vai que se eu não falar essa frase não funciona, fala comigo. É... O que você está fazendo com essa bolinha de gude na mão? Agora você é colecionador de bolinha de gude? Não, 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 não. Pela primeira vez na vida... Solta a vinheta. É, voltei de novo, velho. É, pela primeira vez, né? Mostrado no canal, agora eu vou quebrar todo o mito! Pô, para saber se você tem um diamante ou não. Não, chega, chega de balela. Mas o que tem a ver a bolinha de gude com diamante? A bolinha de gude é feita de diamante? Não, não é feita de diamante. Esperei que eu já vou explicar para vocês já. Primeiramente, vocês pegam um diamante, né? No caso, né? Uma pedra. Eu ia falar, pega uma bolinha de gude, aí não, né? Vocês pegam uma pedra que vocês acham que é diamante, como essa aqui, por exemplo. Como essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Como essa aqui, por exemplo, que não é o diamante, né? Obviamente é um cristal de quartzo. Ainda bem, é ruim ainda, né? Aquele cristalzinho... Ah, esse aqui foi aquele que eu achei no esgoto. É, quebrado. Está vendo? Você sabe quando é cristal de quartzo, quando é quebrancinha, tudo fuzilado. Ah, não sei quem que deixou aí um comentário no canal. Ô, Frieza, corta as unhas, que as suas unhas chamam a nossa atenção. Não, a unha até que não chama a atenção, né? Porque chama a atenção é a cutícula, tudo mal feito. E manda um... como é que é? Um... ah, sei lá, quem que faz a unha aí? Apicultor? Para, ué. Bom, então o cristal, quando ele quebra, ele quebra assim, ó. Tudo fuzilado, né? Já se for um topaz, por exemplo, ele dá outra crivagem. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Não é sobre o diamante. Vamos rapidinho. Deixa eu fazer um pequeno de um acerto aqui. Bom, voltei. O que eu tenho na mão? Vocês estão notando que está mais claro, né? Ó, na verdade eu tenho aqui na mão um outro aparelho celular, que não é meu, né? Ah, está até marcando ali, ó. Às 4 horas 54 minutos, domingo de 17 de novembro. O que tem a ver isso com o picho, né? Ó, vocês vão clarear aqui, ó. Tá. É difícil, né? Fazer as coisas com a mão só, né? O cara poderia ter quatro mãos, né? O cara poderia ser um polvo, né? Um polvo. Um polvo. Tem um monte de mão. Se aquela refração ali formar um arco-íris, seria um diamante. Mas vamos fazer com a pedra? Então vamos fazer com a pedra. Esquece a bolinha. Deixa a bolinha, deixa para depois eu jogar a bolinha de gude. Eu vou fazer uma... Olha lá. Isso aqui não dá para fazer. O ruim é que é pedra pequena, não dá, né? Deixa eu deixar ela assim, que sabe dá, né? Olha lá. O certo aqui seria... Seria... Vamos achar um ângulo... Oh, meu Deus. Vamos achar um ângulo melhor, né? Quem sabe com um ângulo melhor nós conseguimos. Porque aí o celular fica na parte de baixo. Ah, achei o ângulo, ó. Não, não está um ângulo legal, né? Mas enfim, ela formaria um arco-íris ali. Tá bom? Se fosse diamante, né? Como não é um diamante, não vai formar arco-íris. Vou pegar aqui uma outra pedrinha. Até meia semelhante... Não, essa não. Essa não é semelhante a diamante. Essa aqui que é semelhante a diamante. Não é, né? Mas pelo menos é semelhante a diamante, ó. Vamos tentar com ela, vamos tentar com ela lá. Ó. Fez algum arco-íris? Não, né? Não, não fez. Olha, o vídeo está longo já. Bom, esse é um dos testes, tá bom? Agora eu vou... Foca. Foca. Foca, foca, foca. Agora eu quero fazer um teste. Assim que vocês vão falar. Nossa, esse cara está judeu no do... Deixa eu desligar esse outro celular, senão vai acabar com a bateria. Mas eu não entendi nada. Mas o que eu fiz aqui? Nossa. Acho que eu gravei. Mas agora eu não vou começar de novo, não. Depois eu ajeito, vai. Bom, então vamos lá. Está aqui, né? Olha como essa pedra parece diamante, né? Será que não é diamante, não? Eu não testei ainda, era porque eu garimpei agora ela. Bom, está aqui. Aí vocês vão falar assim, mas ô charlatão, você vai fazer isso aí mesmo com todas as pedrinhas suas? Olha que legal. Eu acho que eu achei um diamante ainda, não estou sabendo. Não. Bom, é fácil. Tem vários testes para saber se é um diamante ou não. Primeiro dos testes, você vai pegar água, molhar uma pedrinha dessa. O diamante não molha, nunca. Mas tem um teste tão fácil de fazer, como simplesmente uma xing-ling. Vocês podem ver que ela já está suja, porque eu já fiz teste com ela. Aí você vai falar assim, mas peraí. Você vai quebrar suas pedrinhas? Sim, vou quebrar, mas só algumas para vocês verem. Ó, você vai pegar uma pedrinha. Com a mão, só é difícil, hein? Vai pegar uma pedrinha. Daqui uns 10 minutos, né, ele termina o vídeo. Ah, obrigado a todos os inscritos. Se inscrevam no canal, deixem aquele joinha. O sorteio, se é a semana que sai, né? Deus é bom, Deus é pai, né? Quando Deus manda uma bênção, ele não manda uma bênção sozinho. Ele manda várias bênçãos em uma só, né? Então, é chuva de bênção. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para pôr a pedrinha aqui, né? Dá no tudo. Bom, enfim, você vai pegar uma pedrinha. Deixa eu dar um pause aqui, senão não vai dar certo. O diamante, o diamante ele quebra com impacto. Ele não aguenta impacto. Se você pegar uma marreta, ele dá uma marretada na cabeça dele, ele vai quebrar. Não adianta, não adianta. Você já viu uns vídeos aí, Xing Ling, que o cara coloca o diamante em cima da chapa de ácido, ele bate, o diamante afunda no ácido. Não, isso não existe, isso não existe. Você está falando com um gemólogo aqui. Ele meia pataca, mas é, né? Bom, então vamos lá. Aqui eu peguei uma pedrinha, eu vou apertar com alicate, apertar com a mão. Se ela quebrar, ela não é diamante. Quebrou. Depois eu quero ver em câmera lenta. Vou pegar a mais bonitinha, vou pegar aquela que eu achei que é um diamante, que eu acho que parece um diamante. Ó, essa aqui, ó. Que eu falei que parece um diamante, né? Ó, que bonitinha. Vamos pegar ela. Eu vou fazer só com duas, para mim não acabar com a minha coleção. Porque mesmo não sendo um diamante, eu as amo. Ah, essa aqui, por exemplo, já dá para ver aqui no Varjo. Já vendo? Esse aqui é um topaz, ó. Ela quebrou diferente, ó. Já dá para ver que ela não é um diamante. Porque se fosse diamante, ela não estava quebrada. Não, vamos fazer com ela mesmo, vai. Vamos fazer com ela mesmo. Depois, de repente, vai com outro. Deixa eu dar pausa de novo. Tá lá ela, ó. Não parece, né? Ali ela não parece diamante, né? Mas ela é aquela pedrinha, ó. Pedrinha, a tela avista, baby. Olha, deu trabalho, mãe. Ela vai quebrar, quer ver? É que eu estou com a mão esquerda, né? Eu estou filmando com a mão esquerda. Quebrou. Olha, só pó. Tem um monte aqui para fazer teste. Mas não vamos fazer teste com todas, né? Então, esse é um teste 99,9% Que é ou não diamante. Fazer com mais uma. Pausa de novo, né? Porque não tem como. Não tem outra mão, né? Pausa de novo. Pausa de novo. Ó, o vídeo já está indo para quase 10 minutos. Ah, vamos lá. Então, agora, ó. A tela avista, Pedrinha. Opa. Essa não quebrou não. Acho que andei a mão até amarela. É que eu estou com a mão errada aqui. Espera aí. Olha lá. Eu vou dar um foco para ficar mais bonitinho, né? Ou a paisagem está fia aqui, né? Que paisagem mais terrível. Como é que o cara pode fazer um vídeo em uma paisagem dessa? Deixa eu dar um foco aqui para dar, olha lá, ó. Dá um zoom, né? Que foco. Ó. Rapaz, essa não quebrou? Essa não quebrou. É que eu estou com a mão esquerda, né? Eu vou pegar com a direita. Se não quebrar, eu tenho um diamante na mão. Esse é um teste 99 lá. Agora sim. Vou tocar com a mão direita, ó. Mão direita minha tem força, ó. A tela avista, Pedrinha. A tela avista, Pedrinha. A tela avista, Pedrinha. Você vai escutar um barulho estranho, é? Eu estou fazendo força, mas não é verdade, ó. Olha aqui, ó. Não, não vai. Não, essa eu vou deixar separada. Está vendo? Essa aqui não quebrou. Ah, mas será? Mas essa aqui não tem nada a ver com o diamante? Isso aqui não tem nada a ver com o diamante? O que tem a ver isso aqui com o diamante? Será que o meu teste também está falhando? De novo? Não, eu vou fazer de novo. Vai ter que quebrar, né? Se não quebrar, é um diamante amarelo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Deixa eu pôr lá de novo. Mão pausa. Agora vai. A mesma Pedrinha, olha lá. A tela avista, Pedrinha. Que dó. Ai, que dó. Quebrou. Precicando diamante. Olha o pedaço dela, que é amarelinho aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Então, esse é um teste 99,9% seguro. Diamante não quebra. Ele quebra com cacetada. Ele fala porrada, mas porrada vai que o pessoal leva para o lado mau. Entendeu? Então, esse é um teste. Diamante não quebra. Ele quebra se dá cacetada. Ele quebra. Por quê? Porque ele está dando impacto. Sofreu impacto, né? O impacto quebra até um rolemã. Agora pega um rolemã e coloca no alicate e vê se você consegue quebrar. Se você quebrar um rolemã no alicate, aí você pode dizer que você é o cara, hein? Aí você pode cantar aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mais uma Pedrinha ali. Tchau. Até a vista, baby. Bom, por hoje chega, né? Então tá aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Desculpe pela demora do vídeo. E tem o teste lá que eu já falei para vocês de clarear aqui, né? Ela vai dar um reflexo colorido com o arco-íris do outro lado. Olha que coisa. Que vídeo mal feito. Mais feio, né? Paisagem feia. Tudo feio. Até o dono que faz o vídeo é feio também. Tá bom, mas tá bom. Devagar, né? Chega lá. Devagar, né? Faz uma plástica, né? Fica bonitinho. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos os inscritos. E não se esquece de jeito nenhum, hein? Que hoje estou meio nervoso. Fala comigo.